E aí galera, beleza? Hoje vamos falar aqui de uma bebida, já tem esse vídeo aqui no canal, mas eu resolvi gravar novamente pra vocês porque esse vídeo tá bombando, já passou aí de 100 mil visualizações, tô muito feliz com o resultado desse vídeo, tá? Então, resolvi regravar pra vocês, pro YouTube, ele disseminar mais, né, essa informação, porque realmente é muito boa Uma bebida que resolve aí muitos problemas bucais, tá? Muitos problemas bucais e eu diria até de corpo todo também Certo? Muitos mesmo, então antes da gente conversar, deixa um like e um joinha no vídeo, se inscreva no canal porque não te custa nada e pra mim faz uma diferença enorme aqui pro trabalho, tá certo gente? E sem enrolação, vamos lá. André, que bebida é essa, meu Deus do céu? Gente, vamos lá, você vai pegar alho, tá? Alho, você vai colocar na água potável, tá? Por favor, potável, né gente? Por favor, a gente tá falando de saúde, então eu quero que a água seja potável, né? Então, você vai colocar na água, dois, três dentes de alho e deixar dormir Deixou dormir e sai no outro dia, tem uma situação chamada água de alho Quando você pega, coloca o alho De preferência, vamos fazer o seguinte, você pega três dentes de alho e você corta os alhos, abre Corta aí, não precisa muita coisa não, em dez pedaços não Se quiser, ok. Mas em dois, três, pega o dente de alho, parte no meio, já tem dois pedaços Três pedacinhos já deu aí, já funcionou, tá bom? Coloca na água, deixa dormir, tá? No outro dia, você continua a receita, tá? Chama aí, no outro dia você vai ter água de alho, que já é muito boa Se você quiser beber essa água, ok, água de alho Vai servir como anti-inflamatório pro teu corpo, tá? A gente sabe que o alho, ela é a base, ele é a base, né? O alho, ele é a base de muitos remédios por aí A gente sabe que as plantas, tudo que Deus deu na natureza pra nós, tá? Ele serve como base de remédio, né? Todos, quase todos os remédios aí Que são fabricados, né? Em vitro, em vitro aí, em laboratório Ele contém coisas da natureza, tá certo? Ou gengibre, ou alho, ou outras plantas, outras raízes, tá? Então, o alho, ele é um maravilhoso anti-inflamatório Beba essa água de alho Ela é no teu dia a dia, tá? Vai ficar com um bafinho de alho, mas escova os dentes e tá tudo certo Eu faço isso Não todo dia, mas dia sim, dia não Anti-inflamatório, impotente antibacteriano também Se você tiver com infecção bacteriana, tá? Ah, doutor, como é que eu sei que eu tô com infecção bacteriana? Aí só o profissional pode detectar isso, tá, gente? Mas antes de partir pra antibióticos Antes de partir pra um remédio, que é algo mais agressivo Apesar de ter sido feito com base em coisas da natureza A gente sabe que tem muita coisa química dentro de um remédio, tá? De uma medicação Então isso, todo remédio, ele tapa de um lado, destapa do outro, tá? Tapa de um lado porque... Tapa, né? Porque vai te servir pra melhorar o que você tem, né? O teu quadro de doença, vamos dizer assim Destapa do outro porque te traz efeitos colaterais Muitos deles são absorvidos, por exemplo, pelo estômago Pode te trazer um problema estomacal Até mesmo refluxo, problema de refluxo Problema de dores estomacais Então é uma faca de dois gumes aí, tá certo? Dependendo da absorção do remédio Se for nos rins, vai sobrecarregar os rins e por aí vai Você vai ter que beber muita água, diminuir a dose, adequar a dose Teu profissional, não você Então evita remédio, né? Por isso mesmo que eu trouxe esse vídeo pra vocês Água de alho, no dia seguinte Tenha calma, eu tô explicando a receita Muita gente diz Ah, meu Deus, tá enrolando pra falar a receita completa Não, gente, eu tô explicando, tá? O meu canal, ele é um canal educativo Tá? Isso aqui vai muito pros haters, né? Os odiadores aqui da internet, tá? Então ele é um canal explicativo, educativo Tenha paciência Se você... Eu tô evitando aí de você pagar um profissional de repente Isso é dica de profissional, gente Eu sou cirurgião dentista, mestre, doutor na minha área, entendeu? Tô aqui nos Estados Unidos, moro nos Estados Unidos Consegui meu green card por mérito na minha profissão Então procura aí, doutor André Caram André Luiz Leitão Caram Quem não deve, não teme, tá certo? Então dica de profissional Você merece escutar um vídeo de 10 minutos Pode te salvar aí De você gastar dinheiro com um profissional Te resolver teu problema, tá certo? Então eu preciso explicar, gente Tem muita gente chata, pé no saco Que chega aqui no YouTube e diz Ah, tá enrolando pra falar Eu tô explicando Se você não quiser, tá achando ruim Sai e vai pra outro vídeo, beleza? Pra outro vídeo de dancinha Ou então que não explicam nada Que fala bababá E você vai parecer aqueles burros de carga aqui, ó Burros de carga Que tem o tapa-olho aqui E não sabe de nada Só Maria vai com as outras, né? Só copia a receita dos outros E não sabe por quê Aqui é vídeo pra gente inteligente Quer ouvir a explicação das coisas? Beleza Então vamos lá, continuar Alho Água de alho Você deixa dormir No outro dia você vai fazer o quê? Botar um sal, gente Sal Também, pelo amor de Deus É maravilhoso Sal É maravilhoso por quê? Porque a gente sabe Que inclusive cânceres Câncer Ele se origina no nosso corpo Por um ambiente muito ácido Então lá na nossa escola Nós aprendemos o quê? Passando na frente do cemitério aqui Deus abençoe As almas Então É... E todos nós A gente sabe o quê? Lá na escola Aqui tem o potencial hidrogênio Que é uma tabela que vai de 0 a 14 Mais próximo do 0 Nós temos o ácido E indo longe do 0 Tá? Indo pra 14 ali, né? Passando do 7 Que é o neutro Nós estamos alcalinizando O nosso meio Então o ácido Bem próximo do 0 Meio 7 0 a 14 O meio é 7, né gente? Não precisa muita inteligência pra isso Indo pra 14 Nós temos ali O ambiente alcalino Longe do ácido Tá? Então É a tabela de pH Você deve ter lembrado aí Da química da escola, tá? Então, gente O nosso desafio é ir pra longe do 0 Nossas mucosas Oral Boca Tudo que for buraco aqui no corpo É chamado de mucosa Então mucosa bucal Auricular Nasal Anal O ânus Vaginal Vagina, obviamente Então as nossas mucosas possuem um pH Que geralmente é muito ácido O nosso corpo dentro é muito ácido Então nós temos que neutralizar isso aí O sal Ele tem esse poder neutralizador Tá certo? Porque ele foge Da acidez O ácido Que é próximo do 0 Ele alcaliniza o meio Então você vai pegar Água potável Dormir a pasta de alho Ó, a pasta Adoro pasta de alho na comida Dormir o alho dentro Que vai te dar aí a água de alho No outro dia você vai botar uma colherinha Doutor, quanto? Três graminhas ali, tá? Três graminhas Três graminhas Graminhas Quase não sai Dentro E você vai Colocar aquilo ali O sal dentro Mexe Bah, bah, bah Vai cortar Gengibre Gengibre é outro potente Anti-inflamatório Tá certo? Uma raiz Que nós temos Arde um pouquinho Joga dentro Um pedacinho pequeno, gente De gengibre Porque arde bastante Joga dentro Dessa solução E aí, gente Deixa mais meia horinha ali Ou uma hora Quanto mais deixar Melhor, tá certo? Mas nesse dia Você deixa dormir A tua água de alho O teu alho na água No outro dia Temos a água de alho Joga o sal No outro dia de manhã E joga o gengibre Tá? Joga o gengibre E aí Deixa repousar ali Por umas duas horas Mexe bastante Mexe, mexe Se quiser até O gengibre vai ficar molinho Você pega um gafo E espreme ali o gengibre Contra as paredes do copo Vai sair ali o suco Do gengibre E aí você mexe isso, gente Mexe, mexe, mexe Se quiser bater no liquidificador Ok O que você vai fazer? Buchechar Buchechar Gargarejar Isso serve pra tudo Que é inflamação da boca, gente Tudo que é inflamação É uma maravilha Obviamente Isso não substitui um tratamento Se você tiver com problema Tá bom? Se você tiver com Um quadro sério De periodontite Com A tua inflamação De volta tão grande Que você vai Precisar passar por um tratamento A remoção de tártaro Já atingiu os ossos Da face Né? O teu dente tá com infecção Muito séria Já caiu na polpa Precisa de tratar o canal Gente, vai melhorar o quadro Vai passar dor Mas Não resolve Em relação A tratamento Não vai te fugir Do tratamento Se você tá com problema Ou você tem que tratar O problema Com o profissional Tá? Fez isso Não serviu Ou então O teu problema Tá muito sério Vai no profissional Gente, tá? Eu tô te passando Essa receita Pra Você fugir da dor Naquela noite Que você tá sem Conseguir dormir Né? De repente Você foge da dor Porque isso vai passar As tuas dores Tá? Isso aí vai resolver Muito problema aí De Problemas que estão Nascendo na tua boca Problemas de Gengivite Inflamação gengival Vai resolver também Muitos problemas Bocais, tá? Se você puder beber Doutor Essa solução Eu posso deixar Quanto tempo? Gente, dois, três dias Joga fora Agora se você quiser Deixar só um dia Usou, bochechou Gargarejou Serve também Pra aqueles Cásios amidalianos Aquelas bolinhas Fedorintas Na garganta Você gargarejando Vai expulsar também Tá? Bastante Mas se você quiser Aí dar um up Ainda maior Na coisa Você vai fazer o seguinte Depois que você gargarejar Você vai pegar uma parte Gargarejou Bochechou Cuspiu Beleza Você vai pegar uma parte E vai Fazer o que? Beber Beber Sim, tomar E aí você vai estar Neutralizando Tendo uma bebida Que vai Neutralizar Como eu te falei A acidez De corpo todo Tá? Nosso estômago Nosso esôfago Nosso corpo todo Gente Dentro é muito ácido Você vai ter uma substância Antiflamatória E antibacteriana Sem ter que comprar remédio Sem ter que partir Para remédio Preservando a tua saúde Tá bom gente? Eu espero que você tenha gostado Gostou? Like, joinha no vídeo Se inscreva no canal Até a próxima E tchau